Cantor Constanço Alves E honrar o meu Senhor Preciso, ora, mais de madrugada Ter uma vida consagrada E obedecer o meu Jesus Porque foi Ele quem me comprou Com teu sangue remido Derramado lá na cruz Porque foi Ele quem me comprou Com teu sangue remido Derramado lá na cruz Eu vou orando e Deus vai abençoando Vou obedecendo sempre o meu Jesus Porque foi Ele quem me comprou Com teu sangue remido Derramado lá na cruz Porque foi Ele quem me comprou Com teu sangue remido Derramado lá na cruz Porque foi Ele quem me comprou Com teu sangue remido Derramado lá na cruz Derramado lá na cruz